Chega aí no Prodor! MCK9! Tem mulher solteira aí, meu irmão! Viva lá! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Quisgatinha! Louca! Louquinha! Dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Que isso, gatinha! Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para vocês, meninas estranhadas Tá querendo me amar e tá louquinha? Vai seduzindo de faca, ai de barriguinha Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, chega azul que arrepenta Cadê o grito, pra baixo, 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 pra baixo Dá uma agachadinha, você tá sortinha É João Lucas e Marcelo e MCK9 Não foi com sertanejo, com certeza dá sacode Empina aí novinha, agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para vocês meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo de faca, ai que barriguinha Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrepenta Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, louca, louquinha